Música Bom gente, o que vai ter neste vlog de hoje? Hein? Quem que é? Quem que é a Rafa Panela? Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos começar o vlog de hoje? Ó, deixa o gostei pra mim, se inscreva e ativa o sininho Porque isso me ajuda muito, é muito importante Pra vocês também receberem vídeo Então vão lá e façam esses três passinhos, combinado? Bom gente, o que vai ter neste vlog de hoje? Comprinhas da China, gente Eis o motivo desse sorriso, dessa alegria e empolgação da pessoa Vocês sabem que eu sou uma pessoa ansiosa, né gente? Sempre eu falo isso pra vocês E as coisinhas da China chegaram pra mim E chegou um tanto primeiro E daí ficou faltando chegar o outro tanto Que, né, alguns outros produtos E agora chegou tudo, tá tudo aqui, gente Ai meu Deus Eu confesso que tem dois itens que eu já usei Já estava usando Só que eu separei aqui também pra mostrar pra vocês Esses produtos é da New Chic Eu vou deixar no bordo de informação Como eu sempre falo, clica lá em mostrar mais Pra vocês terem acesso Vai estar o link da loja E o link dos produtinhos também, tá? Pra vocês terem acesso e irem lá comprar E, gente, eu tô muito feliz Muito, muito feliz Por quê? Porque são coisas fofas para casa, gente Comprinhas para o lar Eu tô muito feliz Porque eu amo Vocês sabem disso E, como eu disse, né Tem um item que vocês já viram Até em vlog Porque eu já usei Eu não resisti Mas tem outros que eu quero usar ainda, entendeu? Então a ansiedade tá tendo Tá tudo aqui Eu coloquei até dentro de uma caixinha E eu tô louca pra usar E um dos itens eu vou gravar pra vocês com as crianças Porque eu vou fazer uma atividade junto com eles E, ai, que empolgação Vou virar pra mostrar tudo pra vocês Ó, o primeiro produto que eu recebi Foi esse moedor de temperos Vocês sabem o que é uma loucura pra ter isso? Era o que eu tinha, gente Era meu sonho Eu acho muito chique na hora de cozinhar Então quando vocês verem receita Eu vou usar meu moedor Tem o pequeno, o médio e o grande Eu escolhi o grande Aí depois eu quero ter O médio e o pequeno Tem rosa, né, também Já vi do rosa Mas eu vi desse aqui E eu achei muito lindo Porque ele é rústico, né Eu achei muito lindo Não sei onde eu vou colocar ainda Mas eu acho que eu vou usar muito, gente Depois eu vou falar pra vocês o que eu achei Vai ter o link, tá? Não esqueçam Tá tudo aqui no box de informação O outro item É Olha, gente, o tanto de pantas É um saco de confeiteiro, gente Ó Eu sempre compro isso aqui Mas eu nunca tinha achado um que fosse de qualidade Esse aqui, ó Ele é plástico Então ele é maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu vou testar ele Logo mais Quando o Matheus chegar A gente vai fazer uma receitinha E aí eu vou usar E aí veio vários bicos de confeiteiro Mas vários mesmo Eu nem sei quantas peças que tem Nem me lembro Mas é muita peça, gente, ó É muito bico de confeiteiro E é do material bom, sabe, gente? Porque tem coisa que a gente compra às vezes Eu já tive vários Tudo descartável Esses aqui não, ó É material bom Tem vários bicos Eu não sou expert em confeitaria Não sei, não sei confeitar Mas, né Nada que a gente não possa aprender nessa vida Não é verdade? Então eu vou treinando Vocês vão vendo aí em vídeo E acho que vai dar certo Outra coisa também que eu recebi Que eu vou mostrar pra vocês É este cobre-leito Maravilhoso Na verdade ele não é um cobre-leito Vocês já viram ele em vídeo Porque eu não resisti Foi essa peça que eu usei Que eu falei E, gente, ó Ele é assim Ele fica assim, ó Só que a minha cama Por ser bem alta E ser queen Ele não fica tão certinho Como nessa, né? Que vai até no chão Fica aquela coisa fofona Isso aqui, gente É uma capa de edredom Aquele edredom velhinho Depois eu vou mostrar Eu vou usar ele E eu vou mostrar pra vocês É... Sabe aquele edredom velhinho Que tá velhinho por fora Mas que ainda dá pra usar, sabe? Mas não tem como você usar Porque tá feio É isso Você encapa E o seu edredom Fica como se fosse novo Eu amei isso Eu vou mostrar pra vocês, né? Aí vem Veio a capa O lençol De pôr embaixo E as fronhas Vocês vão ver aí E as fronhas E fica lindo Tem várias estampas Depois vocês dão uma olhadinha lá Um mais lindo do que o outro Gente, vale a pena Porque realmente faz o seu edredom Voltar a ser novo, sabe? Aquela coisa que você ia descartar Volta a ser novo Então eu achei bem bacana isso Essa ideia O outro item É uma forma de silicone Olha que linda Gente do céu Eu tô encantada Eu quero fazer um bolo Com os meninos E ela, ó Deixa com detalhe O bolo, gente Olha, não é chique? Eu achei chiquérrimo, ó E parece ótimo o material Eu ouço falar muito bem De forma de silicone Confesso que eu não sei usar ainda, né? Vai ser a primeira vez Que nós vamos usar E aí eu vou saber Mas eu estou, assim Muito, muito ansiosa Pra mim poder usar Porque eu vi muito no Instagram Várias receitas com forma assim E fica muito chique, sabe? A sobremesa Fica muito linda mesmo Então eu vou mostrar pra vocês também E ainda de silicone Tem as forminhas de cupcake Olha aqui, gente Coisa mais linda Ó Várias forminhas de cupcake Eu estou louca pra usar É outra atividade Que eu vou fazer com as crianças também Aí eu vou usar, ó Agora tem esse bico Então dá pra gente fazer Um cupcake bem bacana Vou gravar pra vocês Fiquem tranquilos Eu peguei esse óculos aqui Pro marido, né? Olha que lindo Ele gosta muito Desse modelo de óculos E ele falou que é muito bom, gente Muito bom Não dá dor de cabeça Então, ó Esse óculos E eu peguei também Uma paletinha de sombra Que vocês sabem Que eu amo make, né? Tava até falando sobre make No Instagram com vocês Mas, ó É linda, gente As cores, né? Bem neutras mesmo Então, essas foram as comprinhas, gente E agora vou mostrando pra vocês aí Ao longo que eu for usando tudo Como eu falei Vai ter atividade Então vocês vão ver Bora continuar o vlog Gente, vou mostrar pra vocês Como que é o cobre-leito, né? O cismeio com cobre-leito O negócio de edredom Eu já tenho o edredom Que tá forrado na cama Lavadinho E esse edredom é bem velhinho Vocês vão lembrar dele Na hora que vocês verem E, ó Ele vem o zíper Pra vocês entenderem Como que é esse negócio De pôr capa Ó, aí vem o zíper E aí você vai colocar Aqui dentro O edredom Então isso é bem legal Como eu falei Tem as duas opções Primeiro pra quem tem Que nem eu O edredom velhinho Que tava precisando de ajuda E pra quem tem o edredom Mas gosta de mudanças Mas não quer ficar comprando Vários edredons Porque não tem onde colocar Compra a capinha Que dá certo Gente, ó O edredom velhinho Que eu falei É esse aqui, ó Vocês vão lembrar dele Que eu já usei muito Muito, muito Aí, ó Vou pegar ele E vou colocar aqui dentro Como eu falei Vem o outro lençol, né Só que esse lençol Não tem elástico Então eu não vou usar ele assim Eu vou usar quando eu Colocar alguma coisa neutra Eu uso ele pra fazer, sabe Como se fosse aquele chale de cama Eu vou usar ele desse jeito Por quê? Porque não acho que vai ficar legal Vai ficar saindo toda hora Aqui em casa, pelo menos Não funciona lençol sem elástico Mas ficou bonito, né, gente? O que vocês acharam? E tem outras estampas Como eu falei Depois vocês me digam O que acharam Gente, vamos preparar o cupcake E aí, pessoal? Preparados? Sim Já tá tudo separadinho aqui E vamos lá, né? Vamos ver como vai sair, gente Os meus ajudantes já estão aqui E, ó Já lavei as forminhas E todos os utensílios Que a gente vai utilizar E agora a gente vai ver os ingredientes Pra fazer esse cupcake, gente Ó que gracinha as forminhas, gente Que gracinha Vem doze, viu? Pra quem tiver dúvida Vem doze forminhas, desce Vamos pegar os ingredientes, né, Matheus? Bolo de? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, dez Não Um, dois Um, dois Três, quatro Três, quatro Cinco, seis Cinco, seis Sete, oito Sete, oito Nove, dez Nove, dez Onze, doze Onze, doze Ó a massa que o Matheus escolheu, gente Chocolate Eu não sei como que faz, na verdade Tô na dúvida, assim Como que rende Peraí, Vitor Mas eu vou fazer o de chocolate Acho que nessa E naquela de lá Eu faço outra massa Não sei Primeiro eu vou fazer um Aí depois eu pego e faço outro Sabe, gente? Porque é novo, né? Então a gente tem que se familiarizar Então vamos separar nos ingredientes Matheus Três ovos Cuidado pra não quebrar Vai precisar Aí a gente trocou, né, Matheus? É, a gente trocou Era de chocolate E agora a gente pegou um de baunilha, né? Que a gente já fez bastante chocolate Agora a gente vai fazer de baunilha Primeiro a gente precisa de uma massa de baunilha Aí três ovos Vocês vão precisar Três 150 ml de leite Qualquer leite da sua preferência Meia xícara de óleo Margarina Da sua preferência Uma xícara de pó royal Uma colher Uma colher de pó royal Agora, antes da gente fazer A gente vai dar uma olhada Que vai estar certo Tudo que a gente separou Três ovos Confere pra mim Três ovos Ok, fala ok Três ovos Ok Meia xícara de óleo Ok Então, gente, a margarina não é três colheres É quatro Mas aí você vai seguir A instrução do fabricante do bolo, tá? É que aqui eu tô ensinando eles Mas é só vocês seguirem aqui Que não tem erro Ó Você vai colocar uma E Quatro Dá pra você não fazer Ateu, você não fez isso, meu filho Aí, vê se tá bom o ovo Aí, agora o outro Isso, Matheus Parabéns Parabéns Matheus Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem quer rapar a panela? Eu. O Vitor tá fazendo mais barulho, hein, Matheus? Eu. Ó, peraí, peraí, todo mundo quieto. Quem quer rapar a panela? Deu empate, então os dois vão ter que rapar junto. Sejam felizes, rapazes. Daqui a pouco vocês voltem, não vai me abandonar, não. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do cupcake. Ó, ó como ele ficou. Aí depois vai colocar aquela massa, né, Vanessa? Vai. Vai deixar lindo. Vai rechear ainda. É... Assim, não vai... A gente não vai pôr o recheio no meio, que vocês viram, né, gente? Nosso primeiro cupcake da vida. Mas eu achei que ficou legal, né, Matheus? Ficou, não ficou tão ferrado. Pro primeiro cupcake deu certo. É que como é a primeira vez que eu uso forminha, então tudo é teste aqui. Mas eu acho que deu certo. Não tá acostumado. Agora a gente vai colocar um recheiozinho simples no meio. Depois a gente vai confeitar eles. Bora lá, Matheus? Vamos lá! O Vitor tá animado. E o bolo não deu certo, gente, ó. Apressada, foi desenformar. Na verdade eu acho que não untou direito a forma. Acho que o Matheus não untou certinho. Diz que a primeira vez tem que untar com óleo. E... Sei lá. Quebrou. Mas ó que bonito que ficou. Só a parte que deu certo eu já gostei. No próximo eu mostro pra vocês como que vai ficar. Mas... Ó. A gente já sabe que fica assim, né? Nossa, tá cheiroso, Matheus? Como que a gente vai fazer aqui? Eu não tenho negocinho de fazer o buraquinho do cupcake, ó. Então eu vou dar uma amassadinha aqui, ó. Pra pôr um certo recheio. Eu mesma vou fazer, porque... Aí os meninos só colocam o recheio. Vou fazer de forma mais simples possível. E eu vou usar um leite condensado de recheio. Olha como ficou o nosso chantilly. Nossa não, é que foi a Vanessa que fez. Mas olha como ficou bonito. Vai colocar no cupcake daqui. Sobrou um pro Alan, que ele também quer fazer um. Um pro Vitor e um pro Matheus. Na verdade, eu já tinha falado se ele queria fazer, ele ficou com medo, né Matheus? Deixa eu fazer o meu primeiro que eu vou trabalhar. Deixa. Porque eu tenho que fazer um negócio ali. Então vai. Assim? Pera aí. No meio, aí você é coisa. Vai. Posso comer já? Não. Não tá pronto ainda, né Matheus? Não. Posso fazer outro? Não. Show aí, tchau. Como que ficou o do Alan, gente? Matheus, começa pelo meio, aí você vai pro canto. Gente, olha o resultado do cupcake, como que ficou. Acho que pro primeiro tá bom. Eu gostei, ó. Os meninos fizeram cada um deles. Esse aqui, se eu não me engano, é o do Vitor? Qual que é o do Vitor? Acho que esse é o do Vitor. Esse é o do Matheus. Esse é o do Alan. E o restante é meu mesmo. Só que o que o Matheus mais gostou, qual que é o mais bonito, Matheus? Esse, o mais bonito. Esse é rosa. Esse daqui. E esse daqui. Ah, eu gostei desse. Matheus ficou apaixonado nisso, gente. Porque eu acho que foi o primeiro que eu fiz. Eu gostei desse. Desse, qual mais? Desse que você tinha falado, né? Eu gostei desse e desse daqui. Gente, vou servir esses meninos. E é isso aí. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto